O ano de 2019 encerrou para o Pato Futsal com a conquista do bicampeonato da Liga Nacional. Foram ao todo 73 jogos na temporada. Agora, com o encerramento do ano, a direção organiza o futuro. Em visita à rede Selinalto, o presidente Luiz Sérgio Lavardo, Lavardinha, avaliou. Um ano realmente de muito aprendizado, um ano de, como eu falei, de altos e baixos, que em certo momento deixaram algumas dúvidas no ar, e essa equipe teria capacidade ou não de brigar por títulos. Mas acho que o trabalho em conjunto, o apoio da torcida, e nós sempre acreditar que era possível, nos permitiu chegar a mais uma final e conquistar o título da maneira que foi, acho que de maneira histórica também. Para 2020, uma nova reformulação deve ocorrer. Dos jogadores, a direção anunciou nas redes sociais a renovação de sete atletas. O goleiro Johnny, os fixos Peru e Augusto, os alas Denner, Joãozinho e Tom, e o pivô Robério. Sem comentar os nomes, o presidente falou das negociações para montar o elenco da próxima temporada. Nós vamos montar um grupo competitivo, sim. Acho que as pessoas que estão chegando são pessoas competentíssimas, assim como as que não vão permanecer, mostraram os seus valores. Então acho que tem que sempre valorizar todo mundo. E idas e vindas fazem parte do esporte. Às vezes a gente não quer perder o atleta, mas não tem condição financeira de mantê-los. Às vezes os atletas fazem opções profissionais, que também fazem parte do jogo, porque eles vivem disso. A carreira de atleta é muito curta. Se em 2019 o time teve maratona de jogos, o próximo ano poderá ser ainda pior, com muitas competições. A princípio é a Liga Nacional de Futsal, a Série Ouro, que são as duas principais competições. Depois temos a recém-criada Liga Paraná. Temos a Taça Brasil, que o Pato tenta sediar em Pato Branco, até porque o ano que vem são 10 anos de projeto, e uma das metas é tentar sediar a Taça Brasil aqui. Temos a Supercopa, que garantimos vaga. A questão da Copa do Brasil também é interesse do clube, porque é um título que nós não temos. Estamos vendo aí de que maneira podemos estar participando. E temos sim o sonho de estar aí participando da Libertadores. Além disso, o objetivo é continuar expandindo a marca Pato Futsal. Para 2020 tem uma ideia realmente da ampliação do projeto, uma nova etapa do Pato Futsal. E a gente pretende realmente ser muito mais atuante em vários setores, não só como time, mas como um projeto realmente, para que a gente oportunize principalmente as crianças terem acesso ao esporte, ter uma qualidade de vida melhor.